Mulheres com filhos de até 12 anos ou grávidas podem ter prisão preventiva substituída pela domiciliar. A comissão vai convocar presidentes do Banco Central e da Casa da Moeda para discutir proposta de privatização. E novas regras para a promoção da polícia militar são discutidas na Assembleia Legislativa. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. A Comissão de Segurança da Lerge discutiu novas regras para a promoção dos agentes da Polícia Militar do Rio. A corporação apresentou o esboço de um projeto de lei com propostas para corrigir o desequilíbrio no quadro da PM. Segundo o Comando Geral da Polícia Militar, Caso não sejam alteradas as regras atuais de promoção automática por tempo de serviço, a expectativa é de que haja uma efetivação de 35 mil PMs nos próximos cinco anos, gerando um impacto de um bilhão de reais aos cofres do Estado. Atualmente, o tempo de permanência de um agente em serviço ativo é de 30 anos, sendo que o policial só pode ficar quatro anos no último posto de hierarquia. A nova proposta visa aumentar o tempo de permanência dos servidores em cada patente, mudando o caráter automático das promoções, diminuir o peso dos salários mais altos e dificultar a ida para a inatividade com os vencimentos da ativa. Hoje, um soldado para ser promovido a cabo precisa de seis anos de serviço e uma avaliação nível bom. Com a nova medida, passaria a precisar de dez anos de serviço e ter a mesma classificação. A preocupação dos parlamentares é que a proposta seja implementada por decreto através do interventor federal e que direitos dos policiais sejam retirados. Quando você tem um processo de intervenção, você vai avaliar uma proposta sem estar na normalidade do dia a dia de uma segurança pública que nós queremos. E quando você olha e percebe aquilo que está sendo discutido fora desse debate aqui que foi trazido hoje, nós estamos verificando que existe proposta, sim, de perda de direitos. O que nós firmamos posição aqui é de que essas alterações, seja para oficiais ou para praças, tem que ocorrer com o debate, com o aprofundamento da discussão, para que direitos não sejam perdidos e que se houver uma insistência de fazer alterações para os praças via um decreto sem esse debate, nós aqui temos a possibilidade de apresentar um projeto de decreto legislativo para revogar essa medida que porventura aconteça. O presidente da Comissão de Segurança, a deputada Marta Rocha, vai solicitar que caso o projeto realmente seja apresentado à casa, uma audiência pública aconteça para discutir mais a fundo as novas regras. A audiência pública não será nos próximos dias, ela só se dará a partir do momento que o projeto for apresentado à casa. É preciso que toda a classe da Polícia Militar saiba que o Parlamento está pronto para examinar e que não haverá nenhuma decisão sem um amplo debate através das audiências públicas a serem realizadas pela Comissão de Segurança Pública e pela Comissão da Defesa Civil. O presidente da Comissão de Representação da Casa da Moeda vai convocar os presidentes do Banco Central e da Casa da Moeda para debater a privatização da empresa. Os deputados que participaram da reunião desta quinta-feira se posicionaram contra a proposta. Servidores da Casa da Moeda participaram da primeira audiência pública organizada pela Comissão de Representação em repúdio à tentativa do governo federal de privatizar a empresa. O deputado federal Celso Pancera lembrou que entre as candidatas para assumir a gestão da Casa da Moeda estão instituições estatais de outros países, o que, segundo ele, representa um risco ao patrimônio nacional. Além disso, a privatização causaria demissão de 212 servidores e teria grande impacto na economia do Rio de Janeiro. São cinco Casas da Moeda de outros países, da Canadá, Finlândia, Suécia e Índia. Todas são estatais. E o Banco Central insiste em abrir essa licitação internacional para rodar a cunha moeda brasileira no exterior. Quando a Casa da Moeda do Brasil está plenamente qualificada para isso, tem capacidade, tem preço para competir, e mais importante fica no Rio de Janeiro, que é um estado que está precisando de gerar economia, de gerar emprego, de fazer voltar a funcionar com normalidade. Então, sob nenhum aspecto se explica essa iniciativa do Banco Central. Os deputados presentes na reunião demonstraram indignação em relação à privatização da Casa da Moeda, que, segundo eles, é um marco da identidade nacional. Nenhum país soberano, nenhum país altivo no mundo admite colocar sob controle privado, sob a lógica do mercado e da rentabilidade, a elaboração de símbolos nacionais. A unidade monetária de um país, a sua moeda, é um dos seus principais símbolos. Por isso, é inadmissível que, nesse estado atual das coisas no Brasil, a gente possa aceitar toda e qualquer tentativa de privatizar cada moeda. Porque passaporte, moeda, são marcos da nossa identidade enquanto brasileiros e brasileiras. O presidente do Sindicato dos Moedeiros, Aloysio Júnior, lembrou que a Casa da Moeda sempre cumpriu seu papel e se tornou lucrativa para o governo. Segundo ele, nos últimos anos, a empresa vem sofrendo um desmonte com o objetivo de justificar a privatização. A Casa da Moeda evoluiu muito. É uma empresa que, por si só, não precisava dar lucro. Ela cumpre um papel estratégico na soberania monetária nacional. Então, a Casa da Moeda não foi feita para gerar lucro, mas a Casa da Moeda avançou. Ela foi muito além de você produzir cédulas e moedas ou medalhas, ela conseguiu contribuir bastante com o governo federal para diminuir sua negação a partir da produção de selos holográficos que era instalado na linha de produção dos invasadores. Se a Casa da Moeda, que ficava com 3 centavos de unidade de real, faturou em 6 anos 6 bilhões, imagine quanto o governo aumentou na sua arrecadação. A comissão vai elaborar um relatório que será enviado ao governo federal em repúdio à privatização. Mas antes disso, vai convocar os presidentes do Banco Central e da Casa da Moeda para prestarem esclarecimentos sobre o processo. Além deles, a comissão vai ouvir também o Ministério Público, a Defensoria e a Secretaria de Fazenda do Estado. Agora iremos convocar o presidente da Casa da Moeda que nós o convidamos e ele não se fez presente. Na próxima será uma convocação. Não só também o representante do Estado, da Secretaria de Fazenda. Queremos ouvi-los e demonstrar a nossa insatisfação. Nós estamos ao lado dos funcionários, dos trabalhadores da Casa da Moeda. Somos contra a privatização e faremos com que essa comissão demonstre ao longo do nosso trabalho essa nossa posição. As multas de trânsito cometidas durante o serviço por policiais ou servidores de segurança podem ser anistiadas. O anúncio foi feito em audiência pública do Serviço Disque Trânsito da Alerje com policiais e sindicatos da categoria. A decisão comunicada pelas corporações em maio responsabiliza os agentes condutores de viaturas pelas infrações de trânsito. Para o deputado Flávio Bolsonaro, os profissionais não podem ser tratados como civis no momento em que estão em operações para a proteção da sociedade. Várias viaturas da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, dos serviços de atendimento a emergências urbano, hoje em dia estão paradas porque eles têm uma quantidade tão grande de multas que nem se eles fossem leiloados, o valor arrecadado, se arrecadado, seria suficiente para pagar essas multas. Então, talvez uma amnistia, nesses casos, vai permitir que de uma hora para outra, de um dia para o outro, nós possamos ter aí talvez centenas de viaturas já legalmente prontas para circular e atender a população. O tenente coronel da PM, Maurício, garantiu que a medida não tem o objetivo de punir o policial. A ideia seria a mudança de comportamento. Para dar oportunidade ao condutor das viaturas, que apresente os motivos pelo qual houve a necessidade para aquela infração ou para aquele cometimento ou para aquela ação que seja capitulado em um dos artigos que prevê as infrações de trânsito. Em momento nenhum é para penalizar o policial. É porque o condutor é quem tem as maiores informações para serem carregados aos recursos de infração. Mas quem está diariamente nas ruas em atuação de buscas por criminosos ou escoltas de presos, por exemplo, pede que a responsabilização das multas diretamente aos agentes e policiais seja revista. O presidente do Sindicato dos Servidores do Degaze, João Rodrigues, relatou casos em que durante a condução de presos há um risco para quem está no volante e classificou como impossível a atitude simultânea de cumprir a função e seguir com rigor o Código de Trânsito Brasileiro. Vivemos essa realidade. Nós tivemos recentemente um resgate na Linha Vermelha. O colega da CEAP foi emboscado na BR-101 e veio a óbito, infelizmente. Então, não tem como um profissional de segurança pública que está fazendo transporte de preso não tomar uma multa no exercício da profissão quando está conduzindo uma viatura oficial. Um dos pontos mais debatidos foi a burocracia para processar a multa, que leva em média 30 dias até que se comprove que a infração cometida foi durante o serviço, como em uma perseguição policial. Mas o coordenador do setor de julgamento de infração do DETRAN do Rio de Janeiro, Ronan Gomes, garantiu que diante do impasse o departamento vai se colocar à disposição para que os agentes nesta situação possam requerer a suspensão da multa. O Sistema Nacional de Trânsito é integrado por diversos entes. Então, são diversos órgãos autuadores, federais, municipais. E no âmbito estadual do Rio de Janeiro, aí sim o DETRAN entra. Se a multa for de competência estadual e algum agente de trânsito for punido ou receber um auto de infração de trânsito sobre esse sentido de que ele estava dirigindo uma ambulância, uma viatura, ele vai ser certamente isentado dessa penalidade. O presidente do Disque Trânsito da Alerje, o deputado Bruno Dauaire, afirmou que a defesa dos policiais vai ser reforçada no plenário da casa. Vamos trazer outros órgãos aqui para tentar regulamentar toda essa questão porque não dá para as instituições de segurança pública serem tratadas da mesma maneira que os próprios cidadãos. Porque essas instituições precisam ser excetuadas numa ocorrência, numa operação. Então, a gente quer discutir isso. Então, essa audiência pública foi muito importante para a gente avançar nessa regulamentação em relação às infrações das instituições de segurança pública. As delegacias poderão ser obrigadas a especificar nos registros de ocorrência se a pessoa que foi presa está grávida ou tem filhos de até 12 anos de idade. O objetivo é garantir que mulheres nessas condições possam ter a prisão preventiva substituída pela domiciliar. Acompanhe agora como foram as votações no plenário nesta quinta-feira. Nesta quinta-feira, os parlamentares voltaram a discutir o projeto que autoriza o governo a compensar dívidas com as concessionárias de serviços públicos de energia, telecomunicações e fornecimento de gás canalizado e fornecedoras de combustíveis através dos débitos já vencidos ou a vencer relativos ao ICMS devido por essas empresas. A compensação deve ser feita em até seis parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir de junho de 2018. O texto prevê que o Poder Executivo deve enviar à LERJ uma planilha com o valor dessas parcelas. Também determina que a compensação deve garantir o repasse dos percentuais destinados aos municípios ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, e ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza. O projeto recebeu 66 emendas e volta à pauta para a votação final. Foi aprovado o projeto do deputado doutor Julianelli, que autoriza o governo a criar o selo Empresa Solidária com a Vida. A ideia é reconhecer o trabalho das empresas que desenvolvem programas de esclarecimento e incentiva os funcionários para doação de sangue, medula óssea, órgãos e tecidos humanos. O texto segue para a análise do governador. Pet shops, clínicas, consultórios e hospitais veterinários podem ser obrigados a informar imediatamente à delegacia de polícia civil ou especializada quando detectarem indícios de maus tratos dos animais atendidos. Quem descumprir a regra pode ser multado. A proposta do deputado Geraldo Pudim foi aprovada e segue para a sanção ao veto do governador. Já o deputado Luiz Martins quer alterar a lei que garante ao usuário do metrô o direito à devolução do saldo existente no cartão. A mudança prevê que os passageiros possam recarregar os cartões apenas nos guichês das estações com o valor exato da passagem ou valor que complete o saldo existente para o pagamento da passagem e não o valor mínimo de R$ 5,00 como é feito atualmente. A matéria recebeu sete emendas e retorna às comissões. A divulgação do Disque 100 para a denúncia de violência contra criança e adolescente deve se tornar obrigatória nos cinemas do Rio de Janeiro. A informação deve aparecer na tela do cinema antes do filme em painéis eletrônicos cartazes em local de grande circulação do público e dos ingressos. Quem desobedecer a norma pode ser multado. O texto da deputada Marta Rocha foi aprovado em primeira discussão. O abuso sexual contra a criança os crimes de maus tratos contra a criança todos esses crimes são praticados por conhecido. Então é importante que a população como um todo se assenhore desse número e através dele possa levar informação para que as autoridades possam proibir a violência praticada contra a criança e adolescente. Oficiais de justiça responsáveis pela execução de mandados judiciais podem ter passe livre nos transportes. O projeto do deputado Luiz Paulo foi aprovado e segue para a sanção do governador. Quando você tem um emprego da sua remuneração sai aí o ir e vir é um emprego mas se desse emprego que você paga a remuneração do ir e vir você sai diversas vezes para outros locais quem paga não pode ser o bolso desse cidadão até porque a justiça federal já contempla tal atividade se existe um fundo de transporte onde existe a questão da discussão do subsídio é justo que esses profissionais tenham essa cobertura. O deputado Benedito Alves quer obrigar o governo do estado a tomar medidas para prevenir os casos de anemia por privação de ferro. O objetivo é fazer um acréscimo de ferro elementar no leite de vaca distribuído às crianças da rede pública estadual. A proposta foi aprovada em primeira discussão. As secretarias estaduais de saúde e esporte e lazer poderão criar programas de incentivo à prática de atividades físicas e de esclarecimento sobre os prejuízos causados pelo sedentarismo. Devem ser feitas campanhas palestras e orientação sobre o tipo de atividade física mais adequado para cada pessoa. O texto também do deputado Benedito Alves foi aprovado em primeira discussão e precisa retornar ao plenário para outra votação. Os hospitais estaduais podem ganhar painéis de captação de energia solar. O prazo para adaptação das unidades de saúde será de dois anos a partir da publicação da lei. A matéria do deputado Felipe Soares foi aprovada em primeira discussão e volta à pauta para mais uma votação. Atualmente muitas pessoas estão buscando por fontes alternativas mais limpas mais renováveis que causem menos estragos para o bem ambiente e que tragam o mesmo resultado. Estabelecimentos que comercializam medicamentos podem ser obrigados a manter um sistema de coleta de embalagens de remédios vencidos ou vazios. O local para o descarte desse material deve ser de fácil acesso e adequado para receber essas embalagens. Elas também devem ser destinadas para indústrias especializadas em reciclagem ou para incineração de acordo com as normas de resíduos sólidos urbanos. O projeto do ex-deputado Milton Rangel foi aprovado em primeira discussão. O artigo do Código de Trânsito Brasileiro que trata das infrações por falta de vistoria dos veículos pode ser regulamentado. O texto do deputado Fábio Silva estabelece que os proprietários e condutores terão o direito de recolher às suas custas com reboque ou semireboque o veículo para local apropriado até que seja feita a regularização do licenciamento. A medida não interfere em multas e outras penalidades aplicadas. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Também foi aprovada a proposta que crie o selo Empresa Humanitária que vai beneficiar com incentivo fiscal as empresas que criarem projetos sociais e reciclagem voltados à população carente que mora a uma distância inferior a seis quilômetros dos lixões. O selo terá validade de um ano e poderá ser utilizado para divulgar os produtos e serviços das empresas que também devem por exemplo desenvolver ações com crianças e adolescentes nas áreas próximas aos lixões. A iniciativa dos deputados Carlos Macedo, Chiquinho da Mangueira, Felipe Soares, Geraldo Pudim, Tio Carlos e dos ex-deputados de Doutor Sadi Noel e Tiago Mohamed foi aprovada em primeira e retorna a pauta em segunda discussão. Os registros de ocorrência elaborados pela Polícia Civil deverão ter campos obrigatórios para colocar informações sobre a existência de gravidez ou de filhos de até 12 anos de idade das pessoas presas ou apreendidas. O objetivo é garantir que as mulheres nessas condições possam ter a prisão preventiva substituída pela prisão domiciliar como determina o Código de Processo Penal Brasileiro. O texto dos deputados Elio Marcoelho, enfermeira Rejane, Flávio Serafine, Marcelo Freixo, Anderson Nogueira e Zeidã foi aprovado em primeira discussão e precisa retornar à pauta para outra votação. É muito difícil para uma mãe, seja em que idade for, saber que os seus filhos estão sofrendo pela situação que elas passam. Fora que, se dentro do próprio cárcere já tem a própria falta de condições físicas, ambientais, para que elas possam ter uma qualidade de saúde melhor, isso dificulta a ida dessas crianças. É garantir que todas as mulheres que tenham filho até 12 anos, que elas passem a ter a condição de prisão domiciliar para que elas cuidem realmente dos seus filhos. Aprovado o projeto da deputada enfermeira Rejane, que estabelece o dia 14 de março como dia Marielle Franco, dia de luta contra o genocídio da mulher negra. Faz três meses na data de hoje do assassinato brutal de uma vereadora e que não tem até hoje a mínima informação sobre quem foi os assassinos. Quanto mais a deliberação e a informação de quantas mulheres são assassinadas, mulheres negras assassinadas todos os dias. Condomínios residenciais que tenham espaço de academias deverão ter um responsável técnico registrado no Conselho Regional de Educação Física. O responsável deve ser, obrigatoriamente, um profissional de educação física. O objetivo é garantir a integridade física e a segurança dos moradores durante a prática dos exercícios físicos. O projeto do deputado Conte Bittencourt foi aprovado e volta ao plenário para mais uma votação. A responsabilidade técnica de um profissional para a montagem dessa academia. Se os equipamentos são os adequados para aquele objetivo que está sendo montado na academia, se para a faixa etária envolvida naquele condomínio, apenas para ter mais elo com a questão da vida. Preventivo. O profissional de educação física tem esse preparo para indicar ao condomínio e ter a responsabilidade técnica naquela indicação do tipo de equipamento para aquele espaço. É apenas essa a obrigatoriedade, não é a presença constante de um profissional formado em educação física. Os alunos de nível médio dos cursos técnicos na modalidade de ensino subsequente podem ser incluídos no benefício do passe livre dos transportes intermunicipais. A proposta dos deputados André Lazzarone, Conte Bittencourt, Eleomar Coelho, Flávio Serafine, Gilberto Palmares, Paulo Ramos, Silas Bento, Tio Carlos, Valdeque Carneiro, Carlos Mink, Zeidan e Márcio Pacheco foi aprovada em primeira discussão e precisa retornar à pauta para outra votação. Muitos alunos pegam duas conduções para poder estudar. O ano passado, a Casa Batalhou o ano inteiro porque existia um decreto do governo querendo cortar o passe livre para os alunos das escolas técnicas federais e para as escolas públicas municipais. Nós brigamos e aprovamos uma lei garantindo o direito a esses alunos. agora vem com a história de que os alunos os chamados subsequentes, esse nome difícil, são alunos que terminaram o ensino médio mas continuam estudando, fazendo, por exemplo, um profissionalizante. Então, também, esses alunos devem ter garantido o seu direito à gratuidade na passagem. O Jornal da Alerte fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerte, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho